De acordo com este livro, Aprendendo a Viver com o Transtorno Bipolar, organizado por quatro pesquisadores do tema, um dado interessante, 8% da população vive com a doença. De acordo com a médica psiquiatra Audrey Gottardi, a doença tem causas genéticas. É uma doença de origem genética, então a pessoa precisa ter predisposição genética para desenvolver a doença e, além disso, precisa de alguns fatores que ajudem a desenvolver, às vezes, passar por algum trauma, às vezes, algum fator ambiental, fator social. Então, são vários fatores que, juntos, ajudam a desencadear a doença. Mas, para a pessoa ter transtorno bipolar, ela precisa ter genética para isso. A psiquiatra explica que há confusão sobre sintomas da doença. Todo mundo acha, na linguagem popular, que ser bipolar é trocar de humor rápido. E não é necessariamente isso. O transtorno bipolar é uma doença que altera de forma episódica e sustentada o humor da pessoa. O que a gente chama de humor? A energia, o prazer pela vida, a disposição. Então, ela oscila entre dois polos. O polo depressivo, que a pessoa fica sem vontade para fazer as coisas, sem energia, como se nada tivesse sentido, nada tivesse valor. Pode alterar o apetite, o sono. Tudo fica cinza, sem graça. Esse quadro demora, pelo menos, umas duas semanas. É muito semelhante à depressão unipolar. O que tem de diferente é que essa mesma pessoa, ao longo da vida, ela teve algum episódio, pelo menos, de hipomania ou mania. O que é hipomania ou mania? É o contrário. É um aumento da energia sustentada. Então, a pessoa, às vezes, precisa de menos horas para dormir e está disposta para trabalhar. Ela pode falar mais rápido do que o normal, ela pode ter muito mais energia do que o normal, ficar mais impulsiva, gastar mais, às vezes, ficar mais irritada, mais briguenta, sabe? Fora do normal dela. O diagnóstico é muito difícil. Precisa ter, pelo menos, um episódio de mania ou hipomania ao longo da vida, né? E pode ter vários episódios de depressão. Por isso que é muito difícil fazer o diagnóstico diferencial entre depressão unipolar e transtorno bipolar. A doença não tem cura. Tem tratamento que deixa a pessoa portadora com condições de uma vida normal. O tratamento, ele acaba diminuindo o número de quadros de depressão, de mania ou de hipomania. Em alguns quadros, consegue até ficar sem esses quadros, né? Ao longo da vida. Mas por que é importante tratar? Porque quem tem transtorno bipolar tem até 90% de chance de ter um novo episódio ao longo da vida. Então, essa pessoa acaba aumentando o risco de exposição social, de sofrimento mesmo em relação à doença. Mas para um tratamento correto, o diagnóstico tem que ser preciso, em função da medicação que é única. O tratamento é totalmente diferente do tratamento da depressão. No transtorno bipolar, se a pessoa estiver usando antidepressivos, pode ter um efeito contrário. E ao invés da pessoa ficar estável, ela acaba ficando em mania, em hipomania. E isso causa muito prejuízo, né? Então, às vezes a gente acha que está tratando e pode estar piorando o quadro. Então, a importância do diagnóstico é identificar ao longo da vida esses períodos de mania e de hipomania. E, sendo o diagnóstico de transtorno bipolar, sempre procurar um psiquiatra para usar um estabilizador do humor, que é o tratamento indicado para evitar essas oscilações do humor.